Olá, sou a Maria Vasconcelos, investigadora do Fraunhofer Portugal Laicos e venho falar-vos do projeto DermaI, que visa aumentar a eficiência e a segurança dos processos de referenciação de teledermatologia entre os cuidados de saúde primários e os serviços de dermatologia do Serviço Nacional de Saúde. Este projeto tem dois grandes objetivos. Por um lado, desenvolver uma aplicação móvel de aquisição de imagens dermatológicas a ser integrada no sistema de referenciação do SNS. Seguimos as normas da DGS para adquirir estas imagens dermatológicas e utilizamos algoritmos de visão computacional para adquirir automaticamente as imagens e garantir a qualidade necessária para ser futuramente analisada pelos especialistas a nível da triagem. Por outro lado, pretendemos construir uma plataforma de inteligência artificial por forma a melhorar o sistema de triagem teledermatológica do SNS. Através do acesso a dados retrospectivos, nomeadamente informações clínicas e imagens dermatológicas, e com o apoio de dermatologistas, selecionamos um conjunto de lasões únicas cutâneas de diferentes categorias para treinar um modelo de redes neuronais profundas, capaz de atribuir uma prioridade e servir como sistema de apoio à decisão aos dermatologistas ao nível da triagem. Somos mercedores do Prémio INTE porque ambicionamos auxiliar os médicos de medicina geral e familiar dos cuidados de saúde primários na aquisição rápida e intuitiva de imagens dermatológicas e, ao mesmo tempo, auxiliar os serviços de dermatologia na obtenção de informação de qualidade e prioritização de triagem. Desta forma, pretendemos contribuir para uma prestação de melhores cuidados de saúde, nomeadamente através da redução das listas de espera em dermatologia, e ambicionamos nós diminuir a mortalidade por cancro de pele. Obrigada INTE! Obrigada INTE!